Salve, salve galera, hoje é sabadão, estamos aqui na São Paulo com mais um maluco, o Henrique vai ser o próximo a se jogar do avião, deixa eu ver onde está esse louco, está aqui ó para a gente entender o que se a gente for viver uma vida juntos, então que vale a pena ser lembrado dessa surpresa para lá Isso, vai ser bem lembrado, não é? Vamos lá, a brincadeira vai acontecer lá em cima dos militares de altura, vamos despecar mais de 200 por hora, preparado? Sim Fala aí Henrique, e aí meu brother? Tranquilo? Preparado aí para o salto do irmãozinho? Boa Primeira vez? Segunda, primeiro vez foi com ele Meu Deus, teve sorte hein, voltou, está aqui Bomzinho, o seu ventre vai começar a 12 mil pesos e as caem por hora, vamos lá para cima? Fala galera, até daqui a pouquinho, valeu! Fala aí irmãozinho, bora lá para cima moleque Bora mais uma vez Vamos dar sorte para aquela agora hein Aí sim, agora não tem volta E aí, bora lá Fala aí irmãozinho, bota lá Eu inteiro, já estou vendo as nuvens já Como é que está esse coração, é acelerado? Está acelerado, estou tentando manter a calma, mas está suave Isso aí meu brother, segunda vez, está tranquilo Vamos lá para cima irmão Vamos lá Verde Só me ta indo também a ver, né Olha aí o mar patio Vai, vai Bora Vamos lá Tinto Aí Vamos lá 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 Vem cá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é? O que é que está o passeio? Está suave. Já estou começando a ver as dúvidas aqui em cima. É, está no sentido do sol? Estou, está na hora. Isso me acalma um pouco. Está de boa. Mas eu sei que na hora que abrir vai te passar uma barulheira. E aí as crianças não vai bater, viu? Vai embora. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá 3 4 meses amor Como é que estuda esses 4 meses que não moro? Intensos, acho que já deu muita coisa Isso é louco mas é intenso Se eu comer uma máquina que vale a pena ser A verdade é que eu tomei Mano, foi um pouco pior da primeira vez, porque dessa vez eu gritei, e eu acho que eu gritei até faltar o ar. Aí começou a me faltar, mas foi da hora, foi da hora demais. Parabéns aí para o casal, vamos saltar aqui na São Paulo, para aqui, Gui!